Todos os fãs da novela mexicana, a Usurpadora de 1998 e também os fãs da estrela Gabriela Spanik muito provavelmente já devem ter ouvido falar de outra novela mexicana também protagonizada por Gabi. Se trata de A Intrusa, folhetim gravado em 2001 que gerou muita expectativa no público por justamente trazer a intérprete das inesquecíveis Paola Bratio e Paulina Martins em papéis de gêmeas. Só que dessa vez dando vida a Virgínia e Vanessa. Mas a grande pergunta é, por que o SBT nunca exibiu a novela A Intrusa no Brasil, já que o próprio canal chegou a anunciar sua estreia em 2002? Pois, vamos tentar descobrir os motivos agora. Só peço a você que antes faça a sua inscrição no canal e bem ao lado ative aquele sininho, sabe? Para receber as notificações. Com certeza para os fãs de A Usurpadora, o desejo de assistir A Intrusa deve ser enorme, já que Hispanic estava de volta com gêmeas somente 3 anos depois de Paola e Paulina. E alguns até devem ter assistido sim, mesmo que fosse em espanhol, já que em português a novela não foi exibida e também não chegou a ser disponibilizada em nenhuma plataforma. É claro que muito provavelmente A Intrusa foi produzida pela Televisa devido ao grande sucesso de A Usurpadora. Além de Gabriela Spanik, a trama trazia alguns atores da outra famosa novela, como Dominica Paleta, Chantal Landere, Arturo Peniche, em papéis bem semelhantes. E até contava com a mesma diretora, Beatriz Charidão. Podemos dizer que a aposta em La Intrusa foi enorme e todos esperavam um sucesso semelhante ou até maior que A Usurpadora, mesmo tendo um roteiro bem diferente. O canal de Silvio Santos também parece ter ficado bem animado com a mais nova trama de Gabriela Spanik. E pouco tempo após seu fim no México, o martelo foi batido e foi decidido que ela passaria sim no canal. E então A Intrusa começou a ser dublada em português. E a própria emissora começou a divulgar essa novela como a próxima atração do canal. Na época, a emissora tinha uma revista própria chamada Revista SBT. E em março de 2002, divulgaram nessa mesma revista A Intrusa como a nova novela do SBT. E tentaram atrair o público, dizendo que no México, essa trama deu um banho de audiência. E que transformou de vez a atriz venezuelana Gabi Spanik em estrela da TV mexicana. O folhetim teria sido cogitado para passar entre 2004 e 2005 e iria até substituir a novela a outra. Mas deram para trás e não se sabe motivo da desistência. Ainda há boatos de que A Intrusa seria exibida no canal em 2012. Mas a ideia novamente foi descartada. E então, muita gente se pergunta qual seria o motivo verdadeiro pelo qual o SBT nunca passou lá em truça. Que sempre foi muito esperada e pedida por fãs de Gabi Spanik. Bom, a emissora nunca falou sobre esse assunto. E muito menos justificou alguma coisa. Mas alguns boatos davam conta que a novela teria problemas com suas fitas. Isso mesmo, as fitas. E não daria para ser exibida assim. Mas será que seria isso mesmo? Ou a Televisa não teria como enviar novas fitas? Também vale mencionar que A Intrusa não chegou a ser aquele grande sucesso esperado pela Televisa não. A trama teve índices de audiências medianos na casa dos 22 pontos e teve baixa repercussão. Além disso, a novela não tinha personagens tão atrativos e um enredo tão cativante como a usurpadora. E foi marcada por substituição de atores no meio da trama. E algo bem inesperado para a época aconteceu. A morte da protagonista Virgínia, uma das gêmeas. A novela foi vendida para vários países e até chegou a fazer um sucesso razoável em outros lugares. Mas será que a razão do SBT não ter exibido La Intrusa seria por causa do medo de um possível fracasso ou rejeição? Muita gente aponta essa teoria como uma das razões. Porém, seria bem legal que alguma hora a própria emissora se pronunciasse a respeito. Sobre a novela, podemos dizer que La Intrusa teve bastidores quentes. Tão quentes que acabaram chamando mais atenção do público do que a novela em si. Há relatos de que Gabriela Spanik e Laura Sapata, que interpretava a vilã Maximiliana, não se davam muito bem na vida real não. Assim como suas personagens na ficção. Na época, em um intervalinho das gravações, Laura Sapata chegou até a ser questionada por uma repórter da própria Televisa sobre esse assunto. E a veterana acabou negando que tivesse algum tipo de problema ou pleito com Spanik. No entanto, Laura Sapata revelou que no começo das gravações, ambas sempre se cumprimentavam. Porém, do nada, Gabi parou de falar com ela, que ficou sem entender o motivo para tal comportamento. Laura Sapata ainda disse que cada pessoa tem a sua forma de ser. E que imaginava que a colega deveria ter alguns problemas, como a troca de personagens, cabelo e outras coisas. Agora, voltando à exibição da novela no Brasil, por que você acha que o SBT nunca passou a intrusa? Você acha que foi problemas com as fitas? Eles temeram um possível fracasso? Ou será outro motivo? Deixe sua opinião abaixo e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais do Mundo Mexicano para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima.